Françada, beleza? E aí como é que você tá? Seguinte galera, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, gosta de Pads Mobile, gosta de Packing Up, jogar partidas, aprender mais sobre o game, cara, se inscreve aqui no canal que você vai receber tudo isso. E hoje é dia de atualizar aí os eventos, então vamos ver o que a Konami deixou pra gente. É, o que ela atualizou pra gente. Então já vamos entrar aqui e vamos ver quais são os clubes selects, vamos ver quais são as boxes novas. Será que veio jogador linda? Eu tô com a expectativa de que tenha vindo, não sei se veio. Mas também a gente já sabe que tem clubes selects do Bayern de Munique e do Schalke 04, então vamos ver. Cara, o Dubai de Munique deve tá muito bom, quer dizer, eu já vi, né? E tá um absurdo, então vamos lá, vamos ver se a gente tira algum jogador, lembrando que eu tenho algumas moedas, então vamos ver. E se você quer conferir tudo isso, vem comigo, vamos lá, vamos ver aí o que vem de novo essa semana. Então, vamos nessa, apertar aqui e já vamos conferir, garota. Primeira notificação, vamos ver aí. Anúncio de dados de lançamento oficial do nove... Oh, cara, do modo Match Day. Oh, o lançamento vai ser dia 20. Marque no seu calendário, porque o modo Match Day vai fazer parte da estreia oficial do PES Mobile em 20 de janeiro. No caso, amanhã, cara. Será que a gente já vai ter as novas premiações, tipo o Edomar Club? Mano, vai ser legal, hein? Porque é o Match Day. É, o Match Day todo mundo já sabe, aí é um conflito de times normais de alguma liga que a Konami escolhe. Legal. Amanhã já tem Match Day, cara. Ou na data que tá lá, que tá esse vídeo. Na data desse vídeo aqui já é Match Day. É, já vai abrir aqui, cara. Já tô... É, cara, legal. Oh, eFootball. EFootball.open começou. Cadastre agora pra ganhar premium. Você pode entrar aqui, ó, e se cadastrar e garantir, ó, 300 moedas MyClub. Se a emoção da competição não for incentiva o suficiente, você também receberá um bônus de 300 moedas MyClub só por se cadastrar. É, garoto, vou se cadastrar daqui a pouco, velho. Vamos lá. Teve uma época que a Konami deu e ela não... Teve uma época que a Konami fez essa promoção também e ela não deu ainda as moedas, hein? Pelo menos pra mim, não. Vou fechar aqui. Vamos ver o que é que... E aqui já tá os clubes select. Boaia de Munique, Alavar, mano, Alavar, é, Manuel Neuer, Flip Coutinho, sensacional. E o clube aí do Schalke 04. Hum, ó, o Match Day. Ó, cara, vendo com umas carinhas diferentes, hein? Vendo com umas coisas diferentes. Então vamos dar uma olhada aí no que mudou tanto. O Match Day tem quantas formas aqui? Tem um, dois, três eventos, quatro, cinco eventos. Bastante, hein? Vamos dar uma conferida. Vamos ver o que é que veio aqui pra gente. Não veio nada, então vamos voltar. E vamos dar uma olhada nesse Match Day aqui pra ver o que foi que mudou. Vamos ver aqui no Open Challenge. Open Challenge tá com a mesma forma de plano. Tempo inicial. Mano do céu. E galera, pra vocês que estão preocupados por eu ficar tão feliz aí no evento que em vez de dar moeda MyClub tá dando GP. Cara, muito provavelmente as moedas MyClub que saiu desse evento vão vir no Match Day. É assim que vem lá no Match Day. No Match Day também eles dão moeda MyClub. Então, muito provavelmente as moedas MyClub que eram do Open Challenge vão vir no Match Day. Eu não tenho certeza, mas é o que acontece lá no PC e no console. A Konami dá no Match Day as moedas MyClub. Não é todos os dias, mas tem dias específicos. E eu acho que vai vir no mobile também como é da MyClub. Então, não fiquem preocupados. Vamos seguir o vídeo. Não, tá brincando? Open Challenge é esse daqui mesmo? É participar com... Mano do céu. Veio muito bom. Muito bom. Legal demais, cara. Olha isso, mano. Mano, se continuar vindo assim, legal. É, mas eu tava vendo aqui... Agora que eu vim perceber. Só é na etapa inicial. Na segunda etapa aí, ó. Depois que você ganha uma vez, não vale a pena jogar. Mas mesmo assim, é 75.000 GP garantidos. Legal demais. Gostei. Vamos voltar. O novo Open Challenge tá com uma carinha diferente. GP, legal. Vamos ver aqui agora o Match Day. Temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5 Match Days. Vamos ver aqui o... Vamos ver aqui quais são as formas de premiações. Vamos lá. Primeiro aqui, que é o consoleiro do Bayer de Munique, 4 estrelas. E do Schalke, 4 estrelas. Vamos ver aqui. Hum, interessante. Vamos ver aqui esse outro. Se é a mesma premiação. É a mesma premiação, só vai mudar os olheiros. É. Como eu falei, só vai mudar os olheiros. Aqui você contrata olheiros do Arsenal e do Bayer de Munique. Se você quiser contratar algum jogador por combinação, é bem fácil conseguir. Bem fácil. Aqui também tem do Celtic e do Bayer de... Do Master Night, né? Que negócio de Bayer. Legal, cara. Legal. Vamos aqui nos empresários. Vamos lá. Ok. Tem... Ó. Como vocês estão vendo, tem o empresário Clube Select aqui do Bayer de Munique. Tem Lewandowski. Apelão demais. Tem aqui a muralha alemã Manoel Noé. Temos aqui Filipe Coutinho. Monstro. Finalização dele tá quanto? 79. É. Jogador interessante, cara. Interessante. Eu gosto do Filipe Coutinho, só que a finalização dele é bem ruim. Tem aqui o monstro Alaba. Esse joga muito. Esse aqui também joga demais, que é o Kimishi. Mano, Kimishi é monstro demais. Tem aqui o Gnabry. O Gnabry eu já tenho, então eu não tenho tanto interesse de ter ele. Só que eu acho que esse aqui é um pouco mais forte do que eu já tenho. E temos aqui Pavard. Meu jogador titular aí. Ótimo. Só pra vocês terem ideia. Ele é zagueiro, mas ele joga muito de lateral. Ele, inclusive, no meu time, ele joga de lateral. Eu gosto mais dele porque o passe alto dele é muito bom. E a velocidade também é muito boa. Muito boa mesmo. Então eu gosto muito dele na lateral. E aqui temos o Kuman. Mano, o Kuman é muito bom também. Muito bom. Joga pela pontinha ali esquerda. Chuta com a perna direita. Ótimo jogador. Eu fiz assim de 81. Velocidade absurda. Absurda. Ele evolui bastante, cara. Vai ter o nível 31. Então deve ficar com um ovozinho bem legal. Vamos voltar aqui e dar uma olhada no time do Schalke. Schalke 04. Os jogadores do Schalke temos um goleiro alemão. 1,93m. Nubel. Ó, fichinha legal. Fichinha legal. Vamos ver aqui esse meia direito. Os jogadores do Schalke 04, eles têm uma coisa em comum. Quase todos são bem rápidos, velho. Esse aqui, ó. Habit. Esse é absurdo. Absurdo. Cara, é muito rápido. Gostava dele demais. Quer dizer, eu gosto, mas eu não vou rodar aqui, né? Porque eu não tenho moeda. Temos aqui no centro avante. Vamos ver aqui a finalização dele. Finalização. É, não acontece assim tanto não, cara. Atrás esquerdo. Vamos ver se é veloz também. É, até rapidinho. É, é legal. Temos um volante. E temos aqui um MLG. Esse cara aqui, ele era bola... É, prato ano passado. Acho que ele tá sendo bola gold agora. Bem novo, bem novo. Joga pra caramba. É porque ele fica com ovo é legal. Que ele vai ter um de 41, já tá com 805 de over. E temos aqui um lateral direito bem novo. Bem novinho. Velocidade legal. É, como eu falei pra vocês, os jogadores do Chaco 04 Tem uma coisa em comum que é a velocidade. Algum som muito novo e tem uma velocidade razeável. E temos aqui o Pots, que eu não rodei só de uma vez E não vou rodar mais. Porque não tem ninguém que me interessa aqui. Absolutamente ninguém. Então, não vou rodar. E agora vamos rodar uma vez aí... É... No clube select do Bayern de Munique. É, vamos ver se a gente consegue alguma coisa, garota. Se... Mano... Dá aqui. O Lewandowski que eu já tenho. O meu não é o que chega a 97, mas é o que chega a 96. Mano, eu não sei. Seria uma boa. O Kimmich ou o Koeman. O Gnab eu já tenho. O Felipe Coutinho não tem tanto interesse. O Pavard também eu já tenho. Então, vamos ver aqui se a gente tira... É... O paredão alemão. Manuel Neuer. Mano, Manuel Neuer é sensacional. Jogava com ele lá no PES 2018. PES 2019 também eu joguei com ele. Só que no PES 2019 eu joguei mais com Donnarumma do que com o Neuer. Mas... Neuer é sinistro. Então, vamos aqui contratar. Sem meditas e vamos ver se a gente tira um goleiro. Vamos lá. Em busca de um goleiro, garota. Foi para o livre. Vai ser jogador livre. Perna... Mano, manda o Koeman. Será que é o Koeman? Vamos ver. Ah, Pavard. Eu já tenho Pavard. Eu já tenho. Eu não sei se esse aqui é mais forte que o outro. Eu acho que não. Eu acho que não. Vamos dar uma olhada. O meu Pavard é... Inclusive, esse Pavard da agora é mais fraco do que esse. Esse que eu tirei agora só chega... É, ele fica com o mesmo over só que na lateral direita aqui. Ele fica com 91. E o meu fica 92. Então, o meu é mais forte. Quer dizer, pelo menos fica com um over mais alto na lateral que é onde eu uso ele. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui o like muito. Se inscreve no canal. Valeu e... Fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho